E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Hoje o vídeo será breve, porque já percebemos no horizonte a quantidade de chuvas que está chegando aqui na região. Eu estou na área central da capital, Rua da Consolação, para acompanhar nada mais nada menos que as obras da futura estação Genoplo e Mackenzie. Hoje, dia 28 de dezembro, agora são exatamente 14 horas e 15 minutos. Eu girei o drone para que vocês vejam. Olha só a estrutura, pessoal, dessa construção, dessa edificação. Eu fiz algumas gravações na região e esse prédio aqui, ele estava aí no ponto de escavação ainda, colocação das estacas. E realmente as obras evoluíram em um ritmo muito bom, né? Então, obra privada, já sabemos como é que funciona. Esse é o sentido, pessoal. Vocês estão vendo a área mais limpa ali, é o sentido norte, sentido Brasilândia. Estou dando um giro para que nós pegamos alguns detalhes dessa região. Sentido que vocês estão vendo da Rua da Consolação é sentido paulista. E aqui, essa área arborizada, para quem não conhece, é o cemitério da Consolação, né? Conhecido aqui na região da capital. Hoje, viemos mostrar um pouco desse trabalho da linha 6 Laranja, precisamente numa região que vai ter um dos maiores desafios, que é essa estação da linha 6 Laranja. A estação Genopio Mackenzie, que tem uma profundidade de 69 metros. Então, quando o Shield chegar nessa região, vai encontrar aí uma cratera no bom sentido, né, pessoal? Então, está tendo todo o preparativo das paredes e a fragma para começar as escavações. É importante esse trabalho das paredes e a fragma, porque ela torna aí uma parede de proteção. Então, se vocês perceberem, lado direito, lado esquerdo, as áreas aí pertencem à futura estação Genopio Mackenzie, que vai ter uma conexão com a estação Genopio Mackenzie da linha 4, que fica um pouquinho ali abaixo. É mais ou menos de 150 a 200 metros, pessoal, de distância da estação da linha 4 Amarela. Ela possivelmente vai ter uma conexão, como acontece ali com a consolação da linha 2 verde com a linha 4 Amarela. Aquelas estações onde tem uma parte de túnel que faz aquela interligação. Aqui vai, possivelmente, vai ser no mesmo segmento. E aqui vocês estão vendo o trabalho que vai ser aí, seguir pelos próximos meses. Essa preparativa para começar as escavações da parte do túnel. E aqui terá uma profundidade de 69 metros, como já conhecido de vocês. É a estação com a maior profundidade do Brasil, com 69 metros. E possa ser que no futuro, e com certeza, vai ter extensões, a linha 6 laranja, mas que nessa configuração, ela vai contar aí com 15 estações. Ligando a Brasilândia e tendo a conexão com a linha 1 azul na estação São Joaquim. Abrindo um pouco a imagem, para que vocês vejam, próximo, em sentido do vídeo. A Avenida Paulista fica a poucos metros dessa região. Vocês estão vendo como que é complexo esse trabalho. Está sendo todos esses preparativos dessa parede de afragma. Para começar o preparativo para a escavação do poço, pessoal. Eu vou aproximar um drone aqui, para que a gente possa pegar o maior número de detalhes da estação Genopoli Mackenzie, que vai ter essa conexão, como eu comentei no começo do vídeo, com a linha 4 amarela. Mais ou menos desse ponto, até a estação da linha 4 amarela, uns 150, 200 metros. E ali a gente vê a perfuratriz, o pessoal fazendo o trabalho de solda na parte de cima da parede. É um trabalho complexo, como a gente já comentou em outros vídeos. Aqui, esse alojamento, bem na parte frontal, mais próxima aqui do vídeo, sem ser o que fica do lado do prédio. Esse aqui, na última gravação, eles estavam fazendo os últimos preparativos. Vemos que já tem a estrutura de telhado. Já possivelmente, o pessoal já está usando. Vou girar aqui o drone, pessoal, o cemitério da Consolação. E aqui fica uma outra entrada para a estação. Então, o que vemos aqui no vídeo, são materiais. Alguns veículos do pessoal da empresa. Estacionado. A gente não vê movimento ainda de alguma escavação. Eles ainda estão usando para a colocação de materiais. Vocês sabem que a estação Genopo Mackenzie são uma das últimas estações da linha, no sentido, para quem vem saindo da Brasilândia, até chegar na estação São Joaquim. Todo esse preparativo, a estação mais profunda do Brasil e a mais profunda da linha 6 laranja, 69 metros. O trabalho vai seguir aí nos próximos meses. A gente está ansioso para acompanhar esse trabalho que vai ser executado a partir de 2022. A linha 6 laranja vem sendo uma linha muito promissora. O trabalho vem aí chamando a atenção das nossas gravações, porque são boas evoluções. Eu vou subir aqui, pessoal, um pouco para que vocês percebam o quão importante é essa estação nessa região. Ela vai adicionar uma baldeação, um acesso mais rápido ali para quem está vindo da região da Brasilândia. Trabalho, ou até ir em algumas áreas da cidade para a estação Genopo Mackenzie. Ou quem vem ali da linha 4 amarela, fazendo uma conexão com a linha 6 laranja. Vai facilitar bastante. Então, para quem não se recorda, a linha 6 laranja tem previsão para a entrega em 2025. Isso a gente vem acompanhando o desenvolvimento. E olha só, pessoal, a estrutura desse prédio. Pelo que já acompanhamos de obra e as estruturas da laje, a gente percebe aí que parece ser uma obra de uma torre comercial. Então, deixe a opinião de vocês sobre as obras da linha 6. O que vocês acharam desse prédio. Quem acompanha o canal sabe que essas obras foram... Subiram rápido a construção desse prédio. E passando aqui, pessoal, subir um pouco para que a gente consiga pegar o maior sinal aqui sem interferência. Então, vou chegar aqui próximo da estação Genopo Mackenzie da linha 4 amarela. Descendo aqui, a gente consegue ver a parte, o prédio do Mirante. Descendo mais um pouco a Rua da Consolação. Chegando ali no Vale da Angabaú, região central, conhecida de muitas de vocês. E ali, bem naquele prédio onde vocês estão vendo o trânsito parando na faixa. Tanto do lado esquerdo como do lado direito, são entradas para a estação Genopo Mackenzie da linha 4 amarela. Então, viram aí a distância, mais ou menos. É de 100 a 200 metros. É uma caminhadinha boa. Mas, é bom o exercício. E olha só, pessoal. Lá no fundo, a gente vê até a parte ali do Figueira. Se vocês perceberam. Estou dando um giro. A gente consegue pegar uma ampla e dimensão da região. As torres de comunicação. Olha ali, a Torre Matarazzo. Breve, vamos estar atualizando as obras ali do Complexo Matarazzo. E tem novidades aí, pessoal, desse complexo. E aqui, o sentido do vídeo vocês estão vendo. Já comentamos, sentido Avenida Paulista, Cemitério da Consolação e essas árvores. E aqui, toda a dimensão, pessoal, que temos da região da Consolação, região central. Estamos na expectativa dessas obras da linha 6 laranja. E o grande impacto que ela vai trazer para a cidade. E novas conexões estão chegando. E muitas novidades para o ano de 2022. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui no vídeo. Espero que tenham gostado. Deixo um abraço. E aguardo vocês para o próximo. Falou, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!